Ainda vai render bastante. E uma percepção que eu tenho, e aí eu já vou colocar aqui uma onça para ser despelada, para você telespectador discutir, é o seguinte, é que esse é o momento que exige muita responsabilidade por parte das lideranças desses partidos, muita calma e muita responsabilidade. E uma figura que me parece que nesse cenário aí, dessa fusão desses partidos, uma figura que vai ficando cada vez mais isolada é o vice-governador, o Erlis Rocha. Não pode ser que seja uma leitura equivocada. Vou até pedir para a produção do programa conversar com o Erlis Rocha, ver se ele aceita conversar conosco aqui. Seria interessante ouvi-lo. É bom ouvir todo mundo, inclusive os descontentes, né? Mas, enfim, vamos adiante com a agenda. O assunto agora é política pública para quem decide a área de cultura, expressão cultural, expressão artística, não é? Expressão artística. E isso está sobre a responsabilidade de Manuel Pedro Gomes, o famoso Correinha. Correinha, boa tarde e seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Itaã. É sempre um prazer. Agradeço o convite. Fico muito feliz em poder participar nesse momento do Gazeta Entrevista e poder aqui levar boas notícias, falar um pouco também da nossa política cultural, daquilo que estamos trabalhando e realizando em todo o Estado. Então, é sempre um prazer ser entrevistado por você. Sempre muito elegante, sempre muito solícito. Fico muito feliz em estar participando. Que verdade. Correinha, esse terceiro bloco do programa é um bloco mais curto e nós sempre dedicamos, pelo menos de forma prioritária, a divulgar ações da produção artística em várias áreas, né? E a gente tem observado que a Lei Aldir Blanc tem tido um papel importantíssimo para a classe artística. E eu percebo, por exemplo, que a junção Lei Aldir Blanc com a Usina de Arte João Donato parece que está dando o que falar, né? A Usina de Arte parece que voltou a reaquecer os motores. Eu queria que você falasse um pouco, Correinha, desses espaços públicos da área de cultura que a Fundação Elias Mansur parece que está dando uma reformada. O que vocês têm planejado para esses espaços públicos, Correinha? É, você está me dando a oportunidade de poder mostrar, esclarecer aqui para a sociedade, para os artistas, produtores culturais, tudo aquilo que a gente vem realizando. A Lei Aldir Blanc, ela vem realmente a atender um momento muito difícil que nos foi usurpado da sociedade, da administração, quase um ano e meio aí de pandemia, né? Todos nós condenados a um isolamento social. E aí agora, nesse momento que nós estamos flexibilizando o governo e todas as ações, muita gente vacinada, estamos se preparando para a normalidade da vida. E na Usina, um aparelho cultural nosso, hoje nós temos muita atividade. Vários espetáculos, várias oficinas estão sendo realizadas. Mas antes eu quero dizer, Ita, que nós estamos sim aproveitando, aproveitamos também esse momento de pandemia, para apresentar projetos, buscar recursos. Estamos revitalizando e reformando quase todos os nossos aparelhos, nossos espaços culturais. Por exemplo, o Casarão. O Casarão está sendo revitalizado, o Caxinauá já foi entregue para os povos originários. Temos aí também a Casa dos Povos da Floresta, que também entrou em reforma. E a Tentame. A própria Usina de Arte. A Tentame já está com recurso. A Tentame, Ita, é um gargalo que é o seguinte, tem um recurso já na Caixa, já desde o ano passado, esse recurso, num projeto nosso apresentado ao Ministério da Justiça. O que é? Porque a Tentame é tombada, então tem muitos detalhes, muitas coisas, muita diligência, mas o recurso está na conta. Eu já estou doido para vencer essa etapa, para dar ordem também de serviço na Tentame. Mas tem recurso garantido. Assim como já estamos também revitalizando e reformando, sim, o Teatro Recreio, o Cinema Recreio, que também já está em obras. Então, assim, muitos dos nossos aparelhos. E para a nossa felicidade também, eu consegui, junto ao senador Márcio Vittar, dois milhões de reais, para que nós pudéssemos construir, ao lado da Usina de Arte, a Praça da Cultura, onde nós vamos ter um ambiente com todas as linguagens, pensada, é uma praça temática, pensada justamente em todas essas linguagens da cultura no nosso Estado. E nós vamos simbolizar muito bem isso na Praça da Cultura. Também quero dizer que, com o aporte da senadora Maiuza, nós temos 12 milhões de reais destinado a três complexos que serão também revitalizados, que é o Teatrão, o Teatro Pá de Castro, a Biblioteca da Floresta, também tão questionada, tão cobrada e tão vista pela sociedade, também vai entrar em reforma, e o Palácio do Branco, que também precisa sofrer uma revitalização. Só foi feita uma pintura do que nos foi permitido. Mas nós vamos também revitalizar todo o Palácio do Branco, casa onde atende o nosso governador. Bom, Correinha, reformados esses aparelhos, é preciso ocupá-los com produção artística local. Um dos instrumentos que vocês têm à mão são os editais, né? E eu, a gente falou aqui a respeito do edital da música, eu queria que você falasse um pouco a respeito desses editais, para teatro, para música, para artes plásticas, como é que estão esses editais aí na FEM? Oi, Itaã, nós injetamos ano passado quase 12 milhões de reais só no setor da cultura, para todos os segmentos, quase 12 milhões de reais. Não foi pouco recurso, nunca tivemos um aporte tão significativo de recurso como nós tivemos, né, contemplado pela Lei Aldeblanc. O que foi destinado para o Estado do Acre? Quase 16 milhões. Então, nós aplicamos quase 12, tivemos uma sobra aí de 4,9, e esses 4,9 nós já lançamos em editais. Nós tivemos 1 milhão 440 mil para os povos originários, 1 milhão para o setor da música, 1 milhão 360 mil para arte e patrimônio, e 800 mil para o audiovisual. Bom, aí a gente tem que ter a complexidade e a compreensão também de entender por que a música. Olha, é uma escolha, tudo na vida também você tem que fazer escolha, você tem que saber na administração pública onde priorizar. A Lei Aldeblanc, ela vem com uma lei emergencial para atender, olha, quando você fecha bares, casas doutoras, restaurante, a primeira pessoa que você está desempregando é um músico. O músico foi virar motoboy, foi virar cozinheiro, foi virar lavador de prato, e são muitos que trabalhavam na noite. Nós precisávamos também identificar todos esses artistas. Nós sabemos que nós temos aqui compromisso com a dança, com o teatro, com o audiovisual, com os outros segmentos, mas esse foi o segmento que mais padeceu com a pandemia. Ora, quando você, aqui de um modo muito simbólico, olha, quando você vê um Aldemar Galvão, muitos outros, um Getúlio Moreno, muitos outros que tocavam na noite, né, e que de repente fecham esses bares, esse restaurante, foram os primeiros a ficar desempregados. E nós temos também que ter que olhar isso em todo o estado. Se você chega em Jordão, Santa Rosa, Porto Valter, Taumaturgo, tem um ou dois grupos de teatro, às vezes nem tem, um ou dois de dança, às vezes nem tem, mas músicos têm. Em todos os cantos desse nosso estado, nós temos uma pessoa que toca, que participa e que tem uma relação com a música. Então, nós estamos aí num edital muito de alcance e nós precisamos, com a Lei Aldeblanc, que viu o Itaná, é bom que fique estarecido, que nós temos que democratizar, oportunizar e incluir o máximo. Esse recurso tem que ter alcance, senão não é uma lei emergencial, senão não tem a finalidade, ela não é para grandes produções, ela é justamente para atender o artista no seu momento mais difícil. É um respirador que nós estamos dando. Entendi. Correinha, já que a rapaziada do teatro e o pessoal do audiovisual foi o que ficou menos contemplado, e o do teatro, eu imagino o seu aperreio aí para dar uma segurada na rapaziada. Já que eles ficaram à parte desse edital, por que o governo do estado não exige contrapartida das empresas que ganharem a licitação para o reforma desses espaços públicos? Eles dariam uma contrapartida para fomentar a produção teatral. O governo tem esse poder de articulação, não tem? Tem. É verdade. E você está dando aqui uma ideia, acendeu uma luz, que é importante. Nós temos que ter, sim, essa parceria. Porque não dá somente para o estado ficar segurando isso. Eu acho que a gente também tem que ter isso, olhar, com a iniciativa privada. A Lei Rouanet, ela vinha muito nisso, de patrocinar esses grupos. Mas aqui, quem são os grupos e as empresas que querem? Na verdade, tivemos muita dificuldade com a Lei Rouanet, porque ela não contempla aqui o nosso estado. Ela é uma lei que, para nós, foi perdida. Não vamos aqui pensar em Lei Rouanet. Vamos pensar, sim, nessa lei emergencial que aí estamos, vivendo ela no seu finalmente, que é a Lei Aldeblan, mas ainda temos uma batalha muito grande, que essa também será o grande guarda-chuva, o grande aporte para a cultura, que é a Lei Paulo Gustavo. Ela vem em outro formato, ela vem com outro modelo, e ela vem flexibilizando e dando também uma certa oportunidade de a gente discutir com a classe artística. Ora, nem todo mundo vai sair feliz, mas nós teríamos que entender que teve recurso para todos os segmentos. Isso é fato. Esse recurso agora, nessa última etapa, é um recurso menor. Nós fizemos uma redução também para ter mais alcance, mas esse recurso também, o Itália é bom que se diga, que ele não está estático. Onde for cumprida a maior demanda, se sobrar recurso, atendeu aquela demanda, sobrou recurso, vai para onde tem a maior demanda. Cumpriu aquela etapa, naquela demanda, sobrou recurso, vai para onde tem. Então, esse dinheiro não vai ficar parado, vai ficar girando, até esgotar. Porque qual é o nosso objetivo e finalidade? É fazer com que esse recurso se alcance, chegue a todos, fique no nosso Estado, gere riqueza no nosso Estado, porque foi muito sofrido chegar um montante de recurso do tamanho que chegou para a cultura. Então, temos que segurar ao máximo esse recurso aqui, não devolver nada para o governo federal. Correto. Correinha, eu não tenho tempo para mais nada, quero só agradecer a tua participação aqui. Espero que a classe do teatro, especificamente, saiba sair desse momento. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir chegar numa equação e vão conseguir resolver essa equação da forma mais democrática possível. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Com certeza, com certeza, estou à disposição e também aceito o convite para outros temas, outros debates também, que podemos estar presentes. Vamos falar uma hora de política também. Vamos, você tem muito a dizer sobre isso. Muito obrigado, Correinha. E assim nós terminamos a edição de hoje do Gazeta Entrevista, lembrando que o terceiro bloco é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Nós voltamos amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho